Eu descobri um negócio muito interessante essa semana Cadê os caras solteiros? Cadê os caras solteiros aqui? Um, dois, três, parará, parará Eu descobri um negócio muito interessante, cara Eu entrei num grupo de solteiros esse dia Pra conversar só merda Puta que pariu Que vocês mulheres, eu acho um negócio muito interessante Que vocês se unem, tipo, cinco mulheres Vão falar do quê? Jequiti Sambancelha O pau da gente Que é pequeno A conversa de vocês é essa Não, não, esse dia eu juntei com cinco solteiros Olha que merda que saiu Dois conversando Ah, isso aqui, tô comendo gente Aí todo mundo, não, tô comendo gente Eu falei, tá, como é que é a vida de seis solteiros? Tão comendo gente Aí o amigo meu falou, ah, eu comi tudo Pato, galinha, caçaco, marreco Falei, marreco? Ele falou, é, marreco, pior é o Eduardo Que come mamão Mamão? Mamão, você acredita? Eu falei, Eduardo, que conversa essa mamão? Ele falou, mano Nova modalidade Sexo vegano Falei, me explique como é que você transa com mamão Olha as ideias Olha essa ideia Ele falou, você pega o mamão Maduro Põe no sol Espera esquentar Pra ficar quentinho Igual o cu de galinha Se o dia tiver nublado Frio, você põe no forno Dá uns dois minutos no forno Pega o mamão Tirou o tampãozinho Pega o pau e... Eu falei, isso é bom Ele falou, é, tem uns carocinhos dentro E os carocinhos ficam numa chapeleta aqui Ele falou, se você quiser um boquete Você pega uma goiaba Tira a semente Falei, você tem demência Você tem demência Ah, o pior não foi ele O pior foi o Irineu Júlio, o pior foi o Irineu Olha o Irineu O Irineu falou, eu descobri um jeito De você estar com a mulher penetrando Aí você gozar Era não saber que você gozou E você gozar a segunda vez Eu falei, que matemática é essa? Duas vezes sem gozar Ele falou, duas vezes sem gozar Eu falei, explique pra gente Olha o que o Irineu Ele falou, se era esse Eu estava comendo a minha Olha as ideias A menina de quatro aqui Toma-lhe rola, toma-lhe rola Toma-lhe rola, toma-lhe rola Toma-lhe rola, toma-lhe rola E aí eu não estava aguentando mais Quando eu não estava aguentando E eu gozei Eu falei, ela percebeu Ele falou, não, caro Meu é uma tática Gozei, continuo Até o pau ficar amolecente E continua E a mulher continua Quando o pau começar a dobrar Você tira o pau de dentro E dá cuspida nas costas dela Para aí Eu falei, mas como assim? Ele falou, eu estava lá Toma-lhe rola, toma-lhe rola Gozei, ela está de costas Falei, cara Você é nojito E aí eu falei, porra Nada é inútil Até que você teste Estava eu Um belo dia Acordando de ressaca E fui dar um picote Porque, mulheres, vamos lá Tem uma exposição Que a gente faz Na hora do tomo-lhe rola Que a gente aguenta Se você está por cima Você aguenta a pressão Você mantém aqui Pressão, pulsação Pus Respiração Você mantém o negócio Por cima já não dá Porque por cima É vocês que controlam E não dá para você cuspir na pessoa Se ela está em cima de você Não dá para você Não dá Porque por cima Vocês ficam aqui Tipo aqui Vocês estão por cima Vocês estão aqui E as gordinhas Elas aceleram As gordinhas Aqui Aí, cara Aí você Nessa hora Que vocês tiver A mulher por cima Olha para o teu marido Que eu juro Que ele não está assim E o cara está pensando Usa óleo na praia A praia encheu de óleo Em Recife Oh, meu Deus Está terrível Aí nós estávamos Tomando de óleo E eu me segurando Ela falou Vou de costas Eu falei Venha de costas Falei É a hora da Pensando no que Irineu me falou Aí estava de costas Aquela coluna incrível Aquela bunda Parece um coração Cu de frango Bonito, gigante Tinha um tribalzão Nas costas Aqui, aquele tribal Que o tribal Que vem das costas Pegar cesariana E vai rolando aqui Sabe aqui Sabe o tribalzão Que vai rodando tudo aqui E a mulher no molejo Aqui naquele molejo E eu estava igual Bicicleta véia Sabe bicicleta véia Duas pedras lá Da corrente cai Sabe bicicleta véia Está aqui ó E me veio a vontade Veio a conselheira Que a perna vai esticando Sabe a perninha esticando aqui ó Aí não aguentei E foi E eu continuei Pensando no Irineu E quando eu vi Que o pau Estava ficando Na amolecência Eu comecei aqui já Quando o pau Ficava na amolecência Eu tirei Meu Deus Que delícia E ela aqui ó Cê cuspiu? Eu falei Eu não E eu estava com uma barba Que vinha dando queixo Até o Ela falou Você cuspiu? Eu falei Não Ela falou Filha da puta Cê é o segundo Dessa semana Então isso se plorifera Isso se plorifera E ele falou E ele falou E ele falou